Olá, meu nome é André Silva e a apresentação que eu venho fazer hoje é sobre um texto escrito por mim e pela Marília Bergman. Nós dois somos vinculados à Escola de Belas Artes da UFMG, a Marília é professora e eu sou mestrando no programa de pós-graduação. Esse texto em específico é um recorte de uma pesquisa mais abrangente, que busca investigar os possíveis desdobramentos da relação entre o artesanato e as tecnologias computacionais e digitais. Inicialmente a gente especulou que essa relação implicaria em tópicos como sustentabilidade, estética, autonomia, sistemas complexos e fabricação. E é sobre esse último tópico que a gente discorreu no texto. A gente também, sabendo da existência de ferramentas de fabricação digital, softwares de manipulação gráfica e a própria computação gráfica, a gente então concentrou os esforços na investigação de possibilidades metodológicas envolvendo técnicas tradicionais e técnicas digitais. Por isso, daí vem o título Possibilidades Metodológicas para o Artesanato Feito com Tecnologia Digital e Computacional. Então, para iniciar, eu gostaria de apresentar um conceito que a gente colocou no artigo. Inicialmente, abordamos um conceito um pouco mais amplo, que envolve palavras como ética no trabalho, feito pela mão, conhecimento tradicional, beleza, manipulação de matéria, orgulho e dignidade associados ao trabalho. Contudo, esse conceito é bem amplo e acabamos acreditando ser conveniente apresentar um conceito mais objetivo. E, com isso, a gente recorreu ao termo de referência desenvolvido pelo SEBRAE. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E, especificamente nesse termo, o SEBRAE analisa o artesanato dentro de categorias, classificações e tipologias. As categorias são o artesanato indígena, feito pelos indígenas, o artesanato tradicional, aquele artesanato cujo conhecimento passa de geração para geração, produção em pequena escala e uso de ferramentas rudimentares. O artesanato de referência cultural, que é aquele que envolve ações de artistas e designers, tentando conectar o mundo do artesão ao mundo externo. E, por último, o artesanato conceitual, que é um artesanato mais urbano, com uma proposta mais ecológica e que necessariamente não implica na presença do artesão. Geralmente, o próprio designer ou artista dá conta de resolver todo o ciclo produtivo do produto. As classificações seriam acessório, decorativo, educacional, lúdico, religioso e utilitário. E a tipologia está relacionada ao material, que pode ser de fonte mineral, vegetal ou animal. Podem ser usados no seu estado natural ou serem processados industrialmente ou artesanalmente e ainda podem vir também de processos de reciclagem e aproveitamento. Contudo, quando a gente percebe, analisa um produto artesanal, a gente percebe que, independente da categoria, classificação ou tipologia, sempre existe uma relação entre técnica e material, que juntos materializam a experiência do artesão no seu território. Então, isso é importante a gente perceber, já que o texto discute sobre técnicas artesanais e computacionais e como produzir artesanato utilizando dessas ferramentas. Em seguinte, a gente acredita que é de extrema importância pontuar as diferenças entre tecnologia digital e computacional. Isso porque, de acordo com cada abordagem, as possibilidades de intervenção variam. Então, durante a construção do texto, quando referimos à tecnologia digital, estamos falando de ferramentas digitais, softwares e máquinas que funcionam através de controle numérico computadorizado. Quando falamos de tecnologia computacional, estamos falando de manipulação do código e estruturas computacionais. Esclarecido isso, a gente segue falando dessa relação da tecnologia digital com a prática artesanal. Aqui a gente tem um gráfico, desenvolvido por Uley e Sabiesco. Esses autores apresentam a prática artesanal se relacionando com a tecnologia digital a partir de quatro modos. A gente tem Enhance, Transfer, Promote e Record, que cada uma dessas possibilidades, elas estão relacionadas à digitalização, produção digital, comunicação digital e acesso digital. Para o artigo em questão, o Enhance e Transfer, que seria elevar e transferir, são os pontos que mais nos agradam. Isso porque quando a gente eleva ou transfere conhecimento artesanal para um novo contexto, onde se produz e cria artesanato, as possibilidades criativas, elas se expandem. Mas, de qualquer forma, a gente vai apresentar alguns exemplos, tanto para cada uma das possibilidades. Aqui em Record, a gente utiliza dessas tecnologias para arquivar. YouTube é uma possibilidade informal. Qualquer pessoa com algum conhecimento faz um vídeo e carrega na rede. Promote, a gente tem aqui um exemplo de uma página de Instagram, de uma ONG que chama Movimento Irmãos, que é movimento de artesãos e ofícios. Eles desenvolvem workshops com grupos de artesãos e comercializam os produtos. Então, em Promover, tem essa relação de comércio e de aproximar o consumidor do processo de produção de artesanato. Aqui em Transfer, eu coloquei o Love Project do Guto Requena, porque no Transfer, a gente está pensando em transferir habilidades artesanais ou características artesanais em novos contextos. E o projeto do Guto Requena, ele, em cada uma dessas peças, tem uma ligação única e específica com quem a produziu. É uma situação muito comum no artesanato. E, em Enhance, eu coloquei o projeto do Estúdio de Design Unfold, que é o Detransaction Project. E aqui a gente está falando de produtos híbridos, a mistura de técnicas. E eu vou explicar um pouquinho melhor desse trabalho logo à frente. Pulando a parte dessa relação do digital com o artesanal, a gente encontra possibilidades de fabricação e desenvolvimento de produto. Aqui, ilustrando com o projeto do Detransaction Project, a gente tem a fabricação. Que, nesse caso, é uma fabricação digital e fabricação tradicional. digital, nas cerâmicas, em 3D, impressas por impressoras 3D. E no tradicional, a gente tem o vírus soprado. Quando a gente fala de parametria e generatividade, um outro exemplo do mesmo estúdio, onde essas estruturas, né, elas foram desenvolvidas no ambiente digital. Elas são estruturas generativas, impressas digitalmente por impressoras 3D. E ainda, elas recebem outros elementos feitos por técnicas tradicionais, né, através de marcenaria e vidas soprada. E quando a gente fala apenas de generatividade, né, geração de vários resultados emergentes, emergentes, tem o Dele Caustiche, by Verona Gervini, que é uma cientista da computação e artista, que desenvolveu um código, né, que gera milhões de padrões para a técnica de renda de biuros, e após ela materializa. Esse resultado, o resultado que ela encontra e gosta, ela materializa através de técnicas tradicionais, né, que no caso é a renda de biuros. É uma outra possibilidade. E o que a gente tira de conclusão, né, desses exemplos, é que, geralmente, a tecnologia computacional e digital, ela pode representar um desafio social, político, econômico e sustentável e até ético, quando aplicadas em comunidades, de grupos de atrizão, né. Isso porque a gente sabe como é o acesso a essas tecnologias, né, o curso que elas têm, a demanda de conhecimento técnico que ela possui. Então, pode vir a ser um desafio muito grande. Contudo, a gente percebe que o uso dessas tecnologias, ela é fortíssima quando a gente quer explorar artisticamente e culturalmente essa prática artesanal, né. Isso fica claro nos exemplos apontados. Outra coisa que a gente percebe é que o artesão, o designer e o computador, eles devem ser considerados como uma estrutura simbiótica, sem hierarquia. Cada elemento, ele colabora da maneira que ele pode, né. Todos são agentes de projeto. E, por último, o que a gente percebe é que esse tipo de prática, atualmente, ela tem sido feita por coletivos, né, um grupo de pessoas e também por profissionais que entendem da área de computação e da prática artesanal. E, com isso, eles querem desenvolver produtos, né, expandir a capacidade criativa e coisas do tipo. Acredito que é isso, né, a gente tem pouco tempo, mas queria agradecer e, qualquer dúvida, estou disponível para respostas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto